Um livro diferente E perguntou-lhe Jesus, dizendo Qual é teu nome? E ele disse, Legião Porque tinham entrado nele muitos demônios Lucas, capítulo 8, versículo 30 Atendendo ao trabalho da desobsessão Nos arredores de Gadara Vemos Jesus a conversar fraternalmente Com o obsesso que lhe era apresentado Ao mesmo tempo que se fazia ouvido Pelos desencarnados infelizes Importante verificar Que ante a interrogativa do mestre A perguntar-lhe o nome O médium, consciente da pressão que sofria Por parte das inteligências conturbadas e errantes Informa chamar-se Legião E o evangelista acrescenta que o obsidiado assim procedia Porque tinham entrado nele muitos demônios Sabemos hoje com Allan Kardec Conforme palavras textuais do codificador da doutrina espírita No item 6 do capítulo 12 Amai os vossos inimigos De o Evangelho segundo o Espiritismo Que esses demônios Mais não são do que as almas dos homens perversos Que ainda se não despojaram dos instintos materiais No episódio Observamos o Cristo entendendo-se De maneira simultânea Com o médium e com as entidades comunicantes Na benemérita empresa do esclarecimento coletivo Ensinando-nos que a desobsessão Não é caça-fenômeno E sim trabalho paciente Do amor conjugado ao conhecimento E do raciocínio associado à fé Seja no caso de mera influenciação Ou nas ocorrências da possessão profunda A mente medianímica permanece julgulada Por pensamentos estranhos a ela mesma Em processos de hipnose De que apenas gradativamente se livrará Daí ressalta o imperativo de se vulgarizar A assistência sistemática aos desencarnados Prisioneiros da insatisfação ou da angústia Por intermédio das equipes de companheiros consagrados Aos serviços dessa ordem Que, aliás, demandam paciência e compreensão Análogas às que caracterizam os enfermeiros Dedicados ao socorro dos irmãos segregados Nos meandros da psicose Portas adentro dos estabelecimentos de cura mental Sentindo de perto semelhante necessidade O nosso amigo André Luiz organizou este livro Diferente de quantos lhe constituem A coleção de estudioso dos temas da alma No intuito de arregimentar novos grupos de seareiros do bem Que se proponham reajustar os que se veem Arredados da realidade fora do campo físico Nada mais oportuno e mais justo De vez que, se a ignorância reclama O devotamento de professores na escola E a psicopatologia espera pela abnegação dos médicos Que usam a palavra equilibrante Nos gabinetes de análise psicológica A alienação mental dos espíritos desencarnados Exige o concurso fraterno de corações amigos Com bastante entendimento e bastante amor Para auxiliar nos templos espíritas Atualmente dedicados à recuperação do cristianismo Em sua afeição clara e simples Salientando, pois, neste volume Precioso esforço de síntese No alívio aos atormentados Através dos colaboradores de todas as condições Rogamos ao Senhor Nos sustente a todos Tarefeiros encarnados e desencarnados Na obra a realizar Porquanto obsidiados e obsessores Consciente ou inconscientemente Arrojados à desorientação No mundo ou além do mundo São irmãos que nos pedem arrimo Companheiros que nos integram à família terrestre E o amparo à família não é ministério Que devamos relegar para a esfera dos anjos E sim, obrigação intransferível Que nos compete abraçar por serviço nosso Emmanuel, Uberaba, Estado de Minas Gerais 2 de janeiro de 1964 Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier Desobsessão Terapêuticas diversas merecem estudos Para a supressão dos males que flagelam a humanidade Antibióticos atacam processos de infecção Institutos especializados examinam a patologia do câncer A cirurgia atinge o coração para sanar o defeito cardíaco E a vacina constitui defesa para milhões Ao lado, porém, das enfermidades que supliciam o corpo Encontramos, aqui e além As calamidades da obsessão que desequilibram a mente Para lá das teias fisiológicas que entretecem O carro orgânico de que se vale o espírito Para o estágio educativo no mundo É possível identificar Os quadros obscuros de semelhantes desastres Nos quais as forças magnéticas desajustadas Pelo pensamento em desgoverno Assimilam forças magnéticas do mesmo teor Estabelecendo alienação mental Que vai do tique à loucura Escalando por fobias E moléstias fantasmas Vêmo-los instalados em todas as classes Desde aquelas em que se situam As pessoas providas de elevados recursos Da inteligência A aquelas outras onde respiram Companheiros carecentes das primeiras noções do alfabeto Desbordando muita vez Na tragédia passional que ocupa a atenção da imprensa Ou na insânia conduzida ao hospício Isso tudo sem relacionarmos os problemas da depressão Os desvarios sexuais As síndromes de angústias E as desarmonias domésticas Espíritos desencarnados e encarnados De condição enfermiça Sintonizam-se um com os outros Criando prejuízos e perturbações naqueles Que lhes sofre a influência vampirizadora Lembrando vegetais nobres que parasitos arrasam Depois de solapar-lhes todas as resistências Refletindo nisso E diligenciando cooperar Na medicação A esses males de sintomatologia imprecisa Imaginamos a organização deste livro Dedicado a todos os companheiros Que se interessam Pelo socorro aos obsidiados Livro que se caracteriza Por absoluta simplicidade Na exposição dos assuntos indispensáveis A constituição e sustentação Dos grupos espíritas Devotados à obra libertadora E curativa da desobsessão Livro que possa servir Aos recintos consagrados A esse mistério Estejam eles Nos derradeiros recantos Das zonas rurais Ou nos edifícios Das grandes cidades Cartilha de trabalho Em que as imagens auxiliem O entendimento da explicação escrita Afim de que os obreiros Da doutrina espírita Atendam à desobsessão Consoante os princípios Cocatenados por Allan Kardec Nenhuma instituição de espiritismo Pode, a rigor Desinteressar-se desse trabalho Imprescindível à higiene Harmonia Amparo Ou restauração da mente humana Traçando esclarecimento justo Seja aos desencarnados Sofredores Seja aos encarnados Desprovidos De educação íntima Que lhes sofram A atuação deprimente Conquanto Às vezes Involuntária Cada templo espírita Deve e precisa Possuir a sua equipe De servidores Da desobsessão Quando não seja Destinada a socorrer As vítimas Da desorientação espiritual Que lhes rondam as portas Para a defesa E conservação De si mesmo Oferecemos Desse modo Estas páginas Despretenciosas Aos que sintam Suficiente amor Pelos que jazem Transviados Nas trevas Das ilusões E paixões Em que se consomem Se conscritos Aos marcos estreitos Da ignorância Na terra E além da terra Nos tormentos E desvarios Do eu E entregando-as Aos amigos Que nos possam Acolher o desejo De acertar E avaliar Conosco A extensão E a gravidade Do problema Recordemos Reconhecidamente Junto de todos eles Que o espiritismo É o cristianismo Restaurado E que o pioneiro Número um Da desobsessão Esclarecendo Espíritos infelizes E curando Obsidiados De todas as condições Foi exatamente Jesus André Luiz Uberaba Estado de Minas Gerais 2 de janeiro De 1964 Página recebida Pelo médium Valdo Vieira Capítulo 1 Preparo para a reunião Despertar No dia marcado Para as tarefas De desobsessão Os integrantes Da equipe Precisam A rigor Cultivar Atitude mental Digna Desde cedo Ao despertar Pela manhã O dirigente Os assessores Da orientação Os médios Incorporadores Os companheiros Da sustentação Ou mesmo Aqueles que serão Visitas ocasionais No grupo Devem elevar O nível Do pensamento Seja orando Ou acolhendo Ideias de natureza Superior Intenções Intenções E palavras Puras Atitudes E ações Limpas Evitar Deliberadamente Rusgas E discussões Sustentando Paciência E serenidade Acima De quaisquer Transtorno Que sobrevenham Durante o dia Trata-se De preparação Adequada A assunto grave A assistência A desencarnados Menos Felizes Com a supervisão De instrutores Da vida espiritual Imaginem-se Os companheiros No lugar Dos espíritos Necessitados De socorro E compreensão A responsabilidade Que assumem Cada componente Do conjunto É peça Importante No mecanismo Do serviço Todo o grupo É instrumentação Capítulo 2 Preparo para a reunião Alimentação A alimentação Durante as horas Que precedem O serviço De intercâmbio espiritual Será leve Nada de empanturrar-se O companheiro Com viandas Desnecessárias Estômago cheio Cérebro inápio A digestão Laboriosa Consome Grande parcela De energia Impedindo A função Mais clara E mais ampla Do pensamento Que exige Segurança E leveza Para exprimir-se Nas atividades Da desobsessão Aconselháveis Os pratos Ligeiros E as quantidades Mínimas Crendo-nos Dispensados De qualquer Anotação Em torno Da impropriedade Do álcool Acrescendo Observar Que os amigos Ainda necessitados Do uso Do fumo E da carne Do café E dos temperos Excitantes Estão convidados A lhes Reduzirem O uso Durante o dia Determinado Para a reunião Quando não lhes Seja possível A abstenção Total Compreendendo-se Que a posição Ideal Será sempre A do participante Dos trabalhos Que transpõe A porta Do templo Sem quaisquer Problemas Alusivos A digestão Capítulo 3 Preparo para a reunião Repouso físico E mental Após o trabalho Seja ele profissional Ou doméstico Braçal Ou mental Faça o ceareiro Da desobsessão O horário possível De refazimento Do corpo E da alma Repouso externo E interno Relaxe Com ideações Edificantes Abstenção De pensamentos Impróprios Aspirações Para cima Distância De preocupações Inferiores Preparação Íntima Podendo incluir Leitura Moralizadora E salutar Formação de ambiente Particular Respeitável De cujos agentes Espirituais Enobrecidos E puros Se valham Os instrutores Para a composição Dos recursos De alívio E esclarecimento Aos irmãos Que desenfaixados Que desenfaixados Das vestes físicas Ainda sofrem Os responsáveis Pelas tarefas Da desobsessão Devem compreender Que as comunicações Reclamam espontaneidade E que o preparo A que nos referimos É de ordem geral Sem a fixação Da mente Em exigências Ou gratificações De sentimento pessoal Capítulo 4 Preparo para a reunião Prece E meditação Pelo menos Durante alguns minutos Horas antes Dos trabalhos Seja qual for A posição Que ocupe No conjunto Dedique-se O companheiro De serviço A prece E a meditação Em seu próprio lar Ligue as tomadas Do pensamento Para o alto Retire-se Em espírito Das vulgaridades Do terra-terra E ore Buscando a inspiração Da vida maior Reflita que Em breve tempo Estará em contato Embora ligeiro Com os irmãos Domiciliados No mundo espiritual Para onde irá Igualmente um dia E antecipe O cultivo Da simpatia E do respeito Da compaixão Produtiva E da bondade Operosa Para com todos Aqueles que perderam O corpo físico Sem a desejada Maturação espiritual Dessa forma Estará Caminhando Para a colaboração Digna Com os benfeitores Desencarnados Que são os legítimos Ministradores Do bem Capítulo 5 Superação de impedimentos Chuva Hora de sair Para a reunião Necessário vencer Os percalços Que o tempo É capaz De oferecer Não raro É a promessa De aguaceiro Iminente Ou a ventania Forte Comparecendo Por empecilhos Habituais Chuva Ou frio O integrante Da equipe Não se prenderá Em casa Por semelhantes Obstáculos Conservará Sempre a mão O agasalho Preciso E enfrentará Quaisquer desafios Naturais Consciente Das obrigações Que lhe competem Capítulo 6 Superação de impedimentos Visitas Na lista Dos impedimentos Naturais Um existe Dos mais frequentes A visita Inesperada Compreende-se O constrangimento Dos companheiros Já prestes A sair De casa Para o serviço Espiritual Em alguns casos É um parente Necessitando De palavras Amigas De outros Um companheiro Reclamando Atenção Que isso Não seja Tomado A conta De óbice Insuperável O tarefeiro Da desobsessão Esclarecerá O assunto Delicadamente Empregando Franqueza E humildade Sem esconder O móvel Da ausência A que se vê Compelido Cumprindo Cumprindo Não apenas O dever Que ele Assiste Como também Despertando Simpatia Nos circunstantes E assegurando A si mesmo O necessário Apoio Vibratório Capítulo 7 Superação De impedimentos Contratempos Na série de obstáculos que, em muitas ocasiões, parecem inteligentemente determinados Ali em travarem o passo, repontam os mais imprevistos contratempos à frente do servidor Da desobsessão. Uma criança cai, explodindo em choro. Desaparece a chave de uma porta. Um recado chega de improviso, suscitando preocupações. Alguém chama para solicitar um favor. Certo familiar se queixa de dores súbitas. Colapso do sistema de condução. Dificuldades de trânsito. O colaborador do serviço de socorro aos desencarnados sofredores não pode hesitar. Providencie de imediato as soluções razoáveis para esses pequeninos problemas e siga o encontro das obrigações espirituais que o aguardam. Lembrando-se de que, mesmo as festas de natureza familiar, quais sejam as comemorações de aniversário ou os júbilos por determinados eventos domésticos, não devem ser categorizados à conta de obstrução. Capítulo 8 Impedimento natural Circunstâncias existem que pesam na balança do trabalho por obstáculos naturais. Uma viagem inesperada, por exemplo. Pode acontecer que a obrigação profissional assim o exija. Em outros casos, a moléstia grave comparece em casa ou na pessoa do próprio cooperador, obstando-lhe o comparecimento à reunião. Temos ainda a considerar o impedimento por enfermidades epidêmicas, qual a gripe, e em nossas irmãs, é razoável aceitar como motivos justos de ausência os cuidados decorrente da gravidez e os embaraços periódicos característicos da organização feminil. Surgindo o impasse, é importante que o companheiro ou a companheira se comunique rápido com os responsáveis pela sessão, atentos a que se deva assegurar a harmonia do esforço de equipe tanto quanto possível. Capítulo 9 TEMPLO ESPÍRITA À medida que se nos aclara o entendimento, nas realizações de caráter mediúnico, percebemos que as lides da desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Para compreender isso, recordemos que, se muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, muitos outros reclamam o hospital. Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados para assistência pronta. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsidiados e obsessores. Razão porque, tanto quanto nos seja possível, é aí, entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva, que nos cabe situar o ministério da desobsessão. Razoável ainda, observar que os servidores de semelhante realização não podem assumir, sem prejuízo, compromissos para outras atividades medianímicas, antes ou depois do trabalho em que se comprometem a benefício dos sofredores desencarnados. Capítulo 10 Recinto das Reuniões O Recinto das Reuniões pede limpeza e simplicidade. A mesa, com alguns dos livros básicos da doutrina espírita, de preferência o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e um volume que desenvolva o pensamento kardeciano, conjugado aos ensinamentos do Cristo, estará cercada pelas cadeiras devidas ao número exato dos componentes da reunião, apresentando-se despida de toalhas, ornamentos, recipientes de água e objetos outros. Em seguida, a fila dos assentos, colocar-se à pequena acomodação, seja um simples banco ou algumas cadeiras para visitas eventuais. Um relógio será colocado à vista ou à mão, seja numa parede, no bolso ou no pulso do dirigente, para que o horário e a disciplina estabelecida não sofram distorções. E o aparelho para gravação de vozes, na hipótese de existir no aposento, não deverá perturbar o bom andamento das tarefas, e será colocado em lugar designado pelo orientador dos trabalhos. Capítulo 11 Chegada dos Companheiros Os benfeitores espirituais de plantão, Na obra assistencial, os irmãos desencarnados sofredores, esperam sempre que os integrantes da equipe alcancem o recinto de serviço em posição respeitosa. Nada de vozerio, tumulto, gritos, gargalhadas. Lembrem-se os companheiros encarnados de que se aproximam de enfermos reunidos, como num hospital, credores de atenção e carinho. A obra de socorro está prestes a começar. Necessário inclinar o sentimento ao silêncio e à compaixão, à bondade e à elevação de vistas, a fim de que o conjunto possa funcionar em harmonia na construção do bem. Capítulo 12 Conversação anterior à reunião Há sempre margem a conversações no recinto para os que chegam mais cedo, Cabendo aos ceareiros do conjunto evitar a dispersão de forças em visitas, mesmo rápidas, mas impróprias a locais vizinhos, sejam casas particulares ou restaurantes públicos. Compreensível rogar aos colaboradores da tarefa a total abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. Evitem-se os anedotários jocosos, as considerações injuriosas a quem quer que seja. Esqueçam-se críticas, comentários escandalosos, queixas, azedumes, apontamentos irônicos. Toda referência verbal é fator de indução. Se somos impelidos a conversar, durante os momentos que precedem a atividade assistencial, seja a nossa palestra algo de bom e edificante que auxilie e pacifique o clima do recinto, ao invés de conturbá-lo. Capítulo 13 Dirigente O dirigente das tarefas de desobsessão não pode esquecer que a espiritualidade superior espera nele o apoio fundamental da obra, direção e discernimento, bondade e energia. Certo, não se lhe exigirão qualidades superiores à do homem comum. No entanto, o orientador da assistência aos desencarnados sofredores precisa compreender que as suas funções diante dos médiums e frequentadores do grupo são semelhantes às de um pai de família no instituto doméstico. autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração, dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios, brandura e firmeza, sinceridade e entendimento, conversação construtiva. Para manter-se na altura moral necessária, o diretor dispensará a todos os componentes do conjunto a atenção e o carinho idênticos àqueles que um professor reto e nobre cultiva perante os alunos. E, como se erguerá perante os instrutores espirituais, na posição de médium esclarecedor mais responsável, designará dois a três companheiros, sob a orientação dele próprio, a fim de que se lhe façam assessores em serviço e o substituam nos impedimentos justificados. Capítulo 14 Pontualidade Pontualidade Tema essencial no cotidiano, disciplina da vida. Administrações não respeitam funcionários relapsos. Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Habitualmente não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo, a fim de corresponder-lhes ao apreço. A entrevista com o industrial, a fala com o ministro de Estado, nas lides da desobsessão, é forçoso entender que benfeitores espirituais e amigos outros desencarnados se deslocam de obrigações graves da vida superior a fim de assistir-nos e socorrer-nos. Pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão assume caráter solene. Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. A hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que o instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias. Aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião. Tempo esse que será empregado na leitura preparatória. Capítulo 15 Mobiliário para os Trabalhos O mobiliário no recinto dedicado à desobsessão não apenas necessita estar escoimado de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes. A mesa deve ser sólida e as cadeiras talhadas em madeira, lembrando, sem adornos desnecessários, a austeridade de uma família respeitável. Se tivermos de acrescentar algo, aditemos dois bancos, igualmente de madeira, para visitas casuais ou para o socorro magnético a esse ou aquele companheiro do grupo quando necessite de passe, à distância do ciclo formado em comunhão de pensamento. Evitarmos tapetes, jarros, telas e enfeites outros, porquanto o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio de espíritos sofredores ou alienados mentais autênticos, necessitados de ambiente limpo e simples, capaz de auxiliá-los a esquecer ilusões ou experiências menos felizes vividas na Terra. Capítulo 16 Cadeiras As cadeiras para a reunião merecem apontamentos particulares. Evite-se o uso de poltronas que sugiram o cochilo, como também o emprego de móveis desprovidos de qualquer anteparo, a feição de tamboretes que imponham desconforto. Utilizemos-nos de cadeiras, pesadas na Constituição, para frustrar os impulsos de queda ou de agitação excessiva, habituais nos médiums em transe, mas construídas em estilo singelo, com o espaldar amplo e alto que suporte com firmeza os ceareiros empenhados no socorro espiritual aos irmãos perturbados, além do plano físico. Evitem-se as cadeiras desconjuntadas ou rangedoras que só ruídos desnecessários e perturbações outras provocam no ambiente. Capítulo 17 Iluminação A iluminação no recinto será, sem dúvida, aquela de potencialidade normal, na fase preparatória das tarefas, favorecendo vistorias e leituras. Contudo, antes da prece inicial, o dirigente da reunião graduará a luz no recinto, fixando-a em uma ou duas lâmpadas, preferivelmente vermelhas, de capacidade fraca, 15 watts, por exemplo, de vez que a projeção de raios demasiados intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas. mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais, diretamente responsáveis pelo serviço assistencial e andamento, com apoio nos recursos medianímicos da equipe. As lâmpadas devem ser situadas à distância da mesa dos trabalhos para se evitarem acidentes. Nas localidades não favorecidas pela energia elétrica, o orientador da reunião diminuirá no recinto o teôr da luz empregada. Capítulo 18 Isolamento hospitalar A desobsessão abrange em si obras hospitaladas mais sérias. Compreenda-se que o espaço a ela destinado, entre quatro paredes, guarda a importância de uma enfermaria, com recursos adjacentes da espiritualidade maior, para tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. Arrede-se da desobsessão qualquer sentido de curiosidade intempestiva ou de formação espetaculosa. Coloquemos-nos no lugar dos desencarnados em desequilíbrio e entenderemos de pronto a inoportunidade da presença de qualquer pessoa estranha à obra assistencial dessa natureza. O amparo e o esclarecimento aos espíritos dementados ou sofredores é serviço para quem possa compreendê-los e amá-los, respeitando-lhes a dor. Daí nasce o impositivo de absoluto isolamento hospitalar para o recinto dedicado a semelhantes serviços de socorro e esclarecimento. Entendendo-se, desse modo, que a desobsessão, tanto quanto possível, deve ser praticada de preferência no templo espírita, em vez de ambientes outros, de caráter particular. Nesse sentido, é importante que os obreiros da desobsessão, notadamente os médios psicofônicos e os médios esclarecedores, visitem os hospitais e casas destinadas à segregação de determinados enfermos, para compreenderem com segurança o imperativo de respeitosa cautela no trato com os espíritos revoltados e desditosos. Capítulo XIX Aparelhos elétricos Os aparelhos elétricos no recinto, quando a desobsessão seja efetuada em lugar capaz de utilizá-los, devem ser restritos a uma lanterna elétrica destinada à serventia eventual e, quando seja possível, a um aparelho para gravação de vozes das entidades, notadamente aquelas que se caracterizam por manifestações construtivas, para que se lhes fixem os ensinos ou experiências com objetivo de estudo. Repitamos que o grupo apenas usará o aparelho para gravação de vozes, quando semelhante medida esteja em suas possibilidades, sem que isso seja fato essencial e inadiável à realização do programa em pauta. O dirigente da reunião ou o companheiro indicado para o manejo desses engenhos precisa, porém, estar atento, verificando-lhes o estado e o funcionamento antes das atividades da equipe, prevenindo quaisquer necessidades de maneira a evitar aborrecimentos e atropelos de última hora. Capítulo 20 Componentes da reunião Os componentes da reunião, que nunca excederão o número de 14, conservem, acima de tudo, elevação de pensamentos e correção de atitudes, antes, durante e depois de cada tarefa. Nenhuma preocupação com paramentos ou vértices especiais. Copenetrem-se de que se acham no recinto, exercendo fraternalmente um mandato de confiança. Na doutrina espírita não há lugar para a fé cega. Evitem-se, no entanto, no ambiente da desobsessão, pesquisas ociosas e vãs indagações, críticas e expectações insensatas. Todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Num grupo de 14 integrantes, por exemplo, trabalharão 2 a 4 médiums esclarecedores, 2 a 4 médiums passistas e 4 a 6 médiums psicofônicos. Os médiums esclarecedores e passistas, além dos deveres específicos que se lhes assinala, servirão ainda na condição de elementos positivos de proteção e segurança para os médiums psicofônicos, sempre que estes forem mobilizados em serviço. Imprescindível reconhecer que todos os participantes do conjunto são equiparáveis a pilhas fluídicas ou lâmpadas, que estarão sensibilizadas ou não para os efeitos da energia ou da luz que se lhes pede em auxílio dos que jazem na sombra de espírito. Daí o imperativo do teor vibratório elevado nos componentes da reunião, a fim de que os doentes da alma se reaqueçam para o retorno ao equilíbrio e ao discernimento. Os componentes encarnados da reunião não se rendam aos sonos nas tarefas dedicadas à desobsessão, para se evitarem desdobramentos desnecessários da personalidade, cabendo-nos salientar igualmente que nas realizações dessa natureza não devem comparecer quaisquer outras demonstrações ou experiências de mediunidade. Capítulo 21 Visitantes O serviço de desobsessão não é um departamento de trabalho para cortesias sociais que, embora respeitáveis, não se compadecem com a enfermagem espiritual a ser desenvolvida. Há benefício de irmãos desencarnados que amargas dificuldades atormentam. Ainda assim, há casos em que companheiros da construção espírita cristã, quando solicitem permissão para isso, podem ter acesso ao serviço em caráter de observação construtiva. Entretanto, é forçoso preservar o cuidado de não acolhê-los em grande número para que o clima vibratório da reunião não venha a sofrer mudanças inoportunas. Essas visitas, no entanto, devem ser recebidas apenas de raro em raro e em circunstâncias realmente aceitáveis no plano dos trabalhos de desobsessão, principalmente quando objetivem a fundação de atividades congêneres. E antes da admissão necessária, é imperioso que os mentores espirituais do grupo sejam previamente consultados, por respeito justo às responsabilidades que abraçam, em favor da equipe, muito embora saibamos que a orientação das atividades espíritas vigora na própria doutrina espírita, e não no arbítrio dos amigos desencarnados, mesmo aqueles que testemunhem elevada condição. Compreende-se que os visitantes não necessitem de comparecimento que exceda de três a quatro reuniões. Capítulo 22 Ausência justificada Frequentemente, surge o caso da impossibilidade absoluta de comparecimento desse ou daquele companheiro às atividades pré-determinadas. Uma viagem rigorosamente inadiável, um problema caseiro de grave expressão, exigência profissional inopinada, e enfermidade súbita. Que o amigo, numa situação assim, não esqueça o compromisso em que se acha em curso na obra de desobsessão, e expressa um aviso direto, sempre que possível com antecedência, mesmo de horas ou minutos, ao dirigente da reunião, justificando a ausência, para evitar indisciplinas que ocorrerão fatalmente no campo mental do grupo, através de apreensões e considerações descabidas. De qualquer modo, ainda mesmo com o número reduzido de participantes, a reunião pode ser efetuada. Capítulo 23 Chegada inesperada de doente Em algumas ocasiões, aparece um problema súbito, a chegada de enfermos ou de obsidiados sem aviso prévio, sejam adultos ou crianças. Necessário que o discernimento do conjunto funcione, ativo. Na maioria dos acontecimentos dessa ordem, o doente e os acompanhantes podem ser admitidos por momentos rápidos. Na fase preparatória dos serviços programados, recebendo passes e orientações para que se dirijam a órgãos de assistência ou doutrinação competente. Trabalho esse que será executado pelos componentes que o diretor da reunião designará. Fim do socorro prévio, retirar-se-ão do recinto. Nesses casos, se enquadram igualmente os atormentados apenas influenciados ou fixados em fase inicial de perturbação. Para os quais o contato com os comunicantes, menos felizes ou francamente conturbados, sem a devida preparação, é sempre inconveniente ou prejudicial pela suscetibilidade e pelas sugestões negativas que apresentam na semi-lucidez em que se encontram. Diante, porém, dos processos da obsessão indiscutivelmente instalada, o grupo deve e pode acolher o obsidiado e seus acompanhantes, acomodando-os no banco ou nas cadeiras, colocadas à retaguarda, onde receberão a assistência precisa. Capítulo 24 Médiuns Esclarecedores Na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores, são eles que os instrutores da vida maior utilizam em sentido direto para o ensinamento ou o socorro necessários. Naturalmente que a esses companheiros compete um dos setores mais importantes da reunião. Vejamos alguns dos itens do trabalho fundamental que Silisa assinala. Primeiro, guardar atenção no campo intuitivo a fim de registrar com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões. Segundo, tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário. Terceiro, estudar os casos de obsessão surgidos na equipe de médiums psicofônicos que devam ser tratados na órbita da psiquiatria a fim de que a assistência médica seja tomada na medida aconselhável. Quarto, cultivar o tato psicológico evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo da doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la, na convicção de que é preciso aliar raciocínio e sentimento com paixão e lógica a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo rendimento. Quinto, impedir a presença de crianças nas tarefas da desobsessão. Outros aspectos de suas funções são lembrados nos capítulos 13 e 32 a 37. Capítulo 25 Equipe mediúnica Psicofônicos Na obra da desobsessão, os médiums psicofônicos são aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados para que estes sejam socorridos. Deles se pede atitude de fé positiva baseada na certeza de que a espiritualidade superior lhes acompanha o trabalho em moldes de zelo e supervisão, compreendendo que ninguém é chamado por acaso à tarefa de tamanha envergadura moral. Verificarão facilmente que, da passividade construtiva que demonstrem, depende o êxito da empreitada de luz e libertação em que foram admitidos. Atentos à função especial de colaboradores e medianeiros em que se acham situados, é justo se lhes rogue o cuidado para alguns pontos julgados essenciais ao êxito e à segurança da atividade que se lhes atribui. Primeiro, desenvolvimento da autocrítica. Segundo, a aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico para que se lhes apure a capacidade de transmissão. Terceiro, reconhecimento de que o médium é o responsável pela comunicação que transmite. Quarto, a abstenção de melindres ante apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações e avisos para melhorar-se em serviço. Quinto, fixação num só grupo, evitando as inconveniências do compromisso de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo. Sexto, domínio completo sobre si próprio para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados, inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. Sétimo, interesse real na melhoria das próprias condições de sentimento e cultura. Oitavo, defesa permanente contra bajulações e elogios, conquanto saiba agradecer o estímulo e a amizade de quantos lhes incentivem o coração ao cumprimento do dever. Nono, discernimento natural da qualidade dos espíritos que lhes procurem as faculdades, seja pelas impressões de presença, linguagem, em flúvios magnéticos, seja pela conduta geral. Décimo, uso do vestuário que lhes seja mais cômodo para a tarefa, alijando, porém, os objetos que costumem trazer jungidos ao corpo, como sejam relógios, canetas, óculos e joias. Capítulo 26 Equipe Mediúnica Passistas Entre os ceareiros do bem que integram o conjunto, destaca-se, como sendo de particular avalimento, a colaboração dos médiuns passistas, que permanecerão atentos ao concurso eventual que se lhes peça no transcurso da reunião. Diligência e devotamento, vigilância e espontaneidade. Agora é um problema que enrompe entre os próprios colegas de atividade, em seguida, um que outro médium psicofônico possivelmente caído em exaustão. Depois, o pedido de auxílio para esse ou aquele dos assistentes a lhes solicitarem concurso e, por fim, a assistência de rotina na fase terminal do trabalho. Os medianeiros do passe traçarão a si mesmas disciplinas aconselháveis em matéria de alimentação e adestramento, a fim de corresponderem plenamente ao trabalho organizado para o grupo em sua edificação assistencial, entendendo-se que os médiums esclarecedores, se necessário, acumularão também as funções de médiums passistas, mas não a de psicofônicos, de modo a não se deixar influenciar por espíritos enfermos. Capítulo 27 Livros para leitura Os livros para leitura preparatória no grupo serão, de preferência, primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo, o Livro dos Espíritos, terceiro, uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos do Cristo. Bastarão esses recursos, porquanto nele sintonizar-se aos assistentes no mesmo padrão de pensamento em torno dos temas vitais do Espiritismo cristão, compondo o clima vibratório adequado ao trabalho em mira. O Livro dos Médiuns e obras técnicas correlatas não devem ser lidos nas reuniões de desobsessão, mas sim em oportunidades adequadas, referidas nos capítulos 66 e 72. Capítulo 28 Leitura Preparatória A leitura preparatória, que não ultrapassará o tempo limite de 15 minutos, constitui-se-á preferencialmente de um dos itens de O Evangelho Segundo o Espiritismo, seguindo-se-lhe uma das questões de O Livro dos Espíritos, com um trecho de um dos livros de comentários evangélicos, em torno da obra de Allan Kardec. Efetuada a leitura, o dirigente retirará os livros de sobre a mesa, situando-os em lugar próprio. O contato com o ensino espírita, antes do intercâmbio com os irmãos desencarnados, ainda sofredores, dispõe o ambiente à edificação moral, favorecendo a integração vibratória do grupo para o socorro fraterno a ser desenvolvido. O conjunto evitará entretecer comentários ao redor dos temas expostos, atento que precisa estar em uníssono à recepção das entidades enfermas em expectativa, quase sempre aguardando alívio com angustiosa ansiedade. Repitamos assim, o dirigente providenciará a leitura, aproximadamente 15 minutos antes do momento marcado para o início do intercâmbio, pronunciando a prece de abertura, depois de lida a página última, com o que se iniciarão para logo as tarefas programadas. Capítulo 29 Prece Inicial Sobrevindo Sobrevindo o momento exato em que a reunião terá começo, o orientador diminuirá o teo da iluminação e tomará a palavra, formulando a prece inicial. Cogitará, porém, de ser preciso, não se alongando além de dois minutos. Há quem prefira a oração decorada. Todavia, é aconselhável que o dirigente ore com suas próprias palavras, envolvendo a equipe nos sentimentos que lhe fluem da alma. A prece, nessas circunstâncias, pede o mínimo de tempo, de vez que há entidades em agoniada espera de socorro, afeição do doente desesperado, reclamando medicação substancial. Em diversas circunstâncias, acham-se ligadas muitas horas antes à mente do médium psicofônico, alterando-lhe o psiquismo e até mesmo à vida orgânica, motivo pelo qual o socorro direto não deve sofrer de lação. Capítulo 30 Manifestação Inicial do Mentor Feita a oração inicial, o dirigente e a equipe mediúnica esperarão que o mentor espiritual do grupo se manifeste pelo médium psicofônico indicado. Essa medida é necessária, porquanto existem situações e problemas estritamente relacionados com a ordem doutrinária do serviço, apenas visíveis a ele. Sendo assim, o amigo espiritual, na condição de condutor do agrupamento perante a vida maior, precisará dirigir-se ao conjunto, lembrando minudências e respondendo a alguma consulta ocasional que o dirigente lhe queira fazer, transmitindo algum aviso ou propondo determinadas medidas. Esse entendimento, no limiar do programa de trabalho a executar-se, é indispensável à harmonização dos agentes e fatores de serviço. Ainda mesmo que o mentor se utilize do bendianeiro tão só para uma simples oração, que, evidentemente, significará tranquilidade em todos os setores da instrumentação. Capítulo 31 Consultas ao Mentor Começada a reunião, o dirigente por vezes tem necessidade de ouvir o mentor espiritual para o exame de assuntos determinados. Frequentemente, é um amigo que deseja acesso à reunião e que não pode ser acolhido sem a consulta necessária. De outras, é a localização mais aconselhável para as visitas que venham a ocorrer. É a ministração de socorro medicamentoso ou magnético a esse ou aquele companheiro que se mostre subitamente necessitado de assistência. É a pergunta inevitável e justa em derredor de problemas que sobrevenham no mecanismo da equipe ou o pedido de cooperação em casos imprevisíveis. Nessas circunstâncias, o dirigente esperará que o mentor finalize a pequena instrução de início através do médium responsável e formulará as indagações que considera inevitáveis e oportunas. Capítulo 32 Manifestação de Enfermo Espiritual Parte 1 As manifestações de enfermos espirituais irão até o limite de uma hora a uma hora e meia na totalidade delas para que a reunião perdure no máximo por duas horas excluída a leitura inicial. O espírito desencarnado em condição de desequilíbrio e sofrimento utiliza o médium psicofônico ou mais propriamente o médium de incorporação com as deficiências e angústias de que é portador exigindo a conjugação de bondade e segurança humildade e vigilância no companheiro que lhe dirige a palavra. Naturalmente venhamos a compreender no visitante dessa qualidade um doente para que em cada frase precisa ser medicamento e bálsamo. claro que não será possível concordar com todas as exigências que formule no entanto não é justo reclamar-lhe entendimento normal de que se acha ainda talvez longe de possuir. Entendamos cada espírito sofredor qual se nos fosse um familiar extremamente querido e acertaremos com a porta íntima através da qual lhe falaremos ao coração. neste e nos próximos capítulos serão indicadas algumas atitudes naturais dos médiums psicofônicos em transe. Capítulo 33 Manifestação do Enfermo Espiritual Parte 2 Os médiums esclarecedores pelo que ouçam do manifestante necessitado deduzam qual o sexo a que ele tenha pertencido para que a conversação elucidativa se efetue na linha psicológica ideal. Analisem sem espírito de censura ou de escândalo os problemas de animismo ou mistificação inconsciente que porventura venham a surgir, realizando o possível para esclarecer com paciência e caridade. Os médiums e os desencarnados envolvidos nesses processos de manifestações obscuras, agindo na equipe com o senso de quem retira criteriosamente um desajuste do corpo sem comprometer as demais peças orgânicas. Anulem qualquer intento de discussão ou desafio com entidades comunicantes, dando o mesmo razão algumas vezes aos espíritos sofredores e obsessores, reconhecendo que nem sempre a desobsessão real consiste em desfazer o processo obsessivo de imediato, de vez que, em casos diversos, a separação de obsidiado e obsessor deve ser praticada lentamente. E pratiquem a hipnose construtiva quando necessário no ânimo dos espíritos sofredores comunicantes, quer usando a sonoterapia para entregá-los à direção e ao tratamento dos instrutores espirituais presentes, efetuando a projeção de quadros mentais proveitosos ao esclarecimento, improvisando ideias providenciais do ponto de vista de reeducação, quer sugerindo a produção e ministração de medicamentos ou recursos de contenção em favor dos desencarnados que se mostrem menos acessíveis à enfermagem do grupo. Capítulo 34 Manifestação de Enfermo Espiritual Parte 3 No curso do trabalho mediúnico, os esclarecedores não devem constranger os médiums psicofônicos a receberem os desencarnados presentes, repetindo ordens e sugestões nesse sentido, atentos ao preceito de espontaneidade, fator essencial ao êxito do intercâmpio. Os esclarecedores permitirão aos espíritos sofredores que se exprimam pelos médiums psicofônicos tanto quanto possível em matéria de desinibição ou desabafo, desde que a integridade dos médiums e a dignidade do recinto sejam respeitadas, considerando, porém, que as manifestações devem obedecer às disciplinas de tempo. Os médiums, sejam eles esclarecedores ou psicofônicos, sustentarão o máximo cuidado para não prejudicarem as atividades espirituais que lhes competem, alimentando dúvidas e atitudes suspeitosas, inconciliáveis com a obra de caridade que se dispõe a prestar. Muitas vezes põe a perder excelentes serviços de desobsessão por favorecerem a intromissão de inteligências perversas. Os médiums de qualquer grupo de desobsessão, como aliás acontece a todo espírita, são chamados a honrar sempre e cada vez mais as obrigações de família e profissão, abstendo-se de todas as manifestações e atitudes suscetíveis de induzi-los a cair em profissionalismo religioso. Compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes, quando e quanto possível, a aplicação dos métodos evangélicos. Observando ainda que a parte essencial no entendimento é atingir o centro de interesse do espírito preso a ideias fixas, para que se lhes descongestione o campo mental, devem abster-se desse modo de qualquer discurso ou divagação desnecessária. Capítulo 35 Manifestação de Enfermo Espiritual Parte 4 Convém observar que há médiums psicofônicos para quem os amigos espirituais designam determinados tipos de manifestantes que lhes correspondam às tendências, caracteres, formação moral e cultural, especializando-lhes as possibilidades mediúnicas. Urge não confundir esse imperativo do trabalho de intercâmbio com o chamado animismo ou supostas mistificações inconscientes. Capítulo 36 Manifestação de Enfermo Espiritual Parte 5 Os médiums esclarecedores permanecerão atentos aos característicos das manifestações em desequilíbrio, de vez que entre estes se encontram, frequentemente, sofredores que comparecem pela primeira vez, bem como os reincidentes sistemáticos, os companheiros infelizes do pretérito alusivo aos integrantes da reunião e recém-desencarnados em desorientação franca, os suicidas e homicidas, os casos de zoantropia e de loucura, os malfeitores trazidos à desobsessão para corrigendas e os irmãos tocados de exotismos por terem desencarnado recentemente em terras estrangeiras, as inteligências detidas no sarcasmo e na galhofa, os vampirizadores conscientes e inconscientes interessados na ocultação da verdade e toda uma extensa família de espíritos necessitados nos vários graus de sombra e sofrimento que assinalam a escala da ignorância e da crueldade. Imperioso observar que todos são carecedores de compreensão e tratamento adequados, cada qual na dor ou no problema em que se exprime, exigindo paciência, entendimento, socorro e devotamento fraternais. Desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. Capítulo 37 Esclarecimento O dirigente do grupo que contará habitualmente com dois ou três assessores em exercício para o trabalho do esclarecimento e do amparo reeducativo aos sofredores desencarnados, assumirá o comando da palavra, seja falando diretamente com os irmãos menos felizes, através dos médiums psicofônicos, seja indicando para isso um dos auxiliares. A conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas na base da edificação, sem qualquer toque de impaciência ou desapreço ao comunicante, mesmo que haja motivos de indução ao azedume ou à hilaridade. O esclarecimento não será todavia longo em demasia, compreendendo-se que há determinações de horário e que outros casos requisitam atendimento. A palestra reeducativa, ressalvadas as situações excepcionais, não perdurará assim além de dez minutos. Se o comunicante perturbado procura fixar-se no braseiro da revolta ou na sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, o diretor ou auxiliar em serviço solicitará a cooperação dos benfeitores espirituais presentes, para que o necessitado rebelde seja confiado à assistência de organizações espirituais adequadas a isso. Nesse caso, a hipnose benéfica será utilizada a fim de que o magnetismo balsamizante acelere o companheiro perturbado, amparando-se-lhe o afastamento da cela mediúnica, a maneira do enfermo desesperado da Terra a quem se administra a dose calmante para que se ponha mais facilmente sob o tratamento preciso. Capítulo 38 Cooperação Mental Enquanto persista o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado, é imperioso que os assistentes se mantenham em harmoniosa união de pensamentos, oferecendo base às afirmativas do dirigente ou do assessor que retenha eventualmente a palavra. Não lhes perpasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo. Tanto o amigo que orienta o irmão infortunado, quanto os companheiros que o escutam, abrigarão na alma a simpatia e a solidariedade, como se estivessem socorrendo um companheiro dos mais queridos, para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado. Forçoso compreender que, de outro modo, o serviço assistencial enfrentaria perturbações inevitáveis pela ausência do concurso mental imprescindível. O dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental, no momento em que a providência se mostre precisa. E ativará o ânimo dos companheiros que, porventura, se revelem desatentos ou entorpecidos, desde que o conjunto em ação é comparável a um dínamo, em cujas engrenagens a corrente mental do amparo fraterno necessita circular equilibradamente na prestação de serviço. Capítulo 39 Manifestações Simultâneas Parte 1 Os médiums psicofônicos, muito embora por vezes se vejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas lhes percutem nas fibras mais íntimas, educar-se-ão devidamente para só oferecer passividade ou campo de manifestação aos desencarnados inquietos quando o clima da reunião lhes permita o concurso na equipe em atividade. Isso porque, na reunião, é desaconselhável se verifique o esclarecimento simultâneo a mais de duas entidades carentes de auxílio para que a ordem seja naturalmente assegurada. Ainda quando o sensitivo tenha as suas faculdades assinaladas por avançado sonambulismo, deve e pode exercitar o autodomínio, afeiçoando-se à observação e ao estudo, a fim de colaborar na vigilância precisa, desencumbindo-se com segurança do encargo da enfermagem espiritual que lhe é atribuído. Capítulo 40 Manifestações simultâneas Parte 2 Só se devem permitir a cada médium duas passividades por reunião, eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas inconvenientes sob vários aspectos. Em todas as circunstâncias, o médium a serviço da desobsessão não se pode aleiar da equipe em que funciona. conservando a convicção de que dentro dela assemelha-se a um órgão no corpo e que precisa estar no lugar que ele é próprio para que haja equilíbrio e produção no conjunto. Capítulo 41 Interferência do Benfeitor Em algumas ocasiões, tarefa em meio, aparece um ou outro desencarnado em condições de quase absoluto impedimento. Tal desequilíbrio da entidade pode coincidir com algum momento infeliz da mente mediúnica, estabelecendo desarmonia maior. O fenômeno é suscetível de raiar na inconveniência, assim sendo, o mentor espiritual se considerar oportuno, ocupará espontaneamente o médium responsável e partilhará o serviço do esclarecimento, dirigindo-se ao comunicante ou ao médium que o expõe, ficando, por outro lado, o dirigente com a possibilidade de recorrer à intervenção do orientador referido, se julgar necessário, rogando-lhe a manifestação pelo psicofônico indicado, a fim de sanar o contratempo. Capítulo 42 Atitude dos Médiuns Parte 1 O médium de incorporação, como também o médium esclarecedor, não podem esquecer em circunstância alguma que a entidade perturbada se encontra para eles na situação de um doente ante um enfermeiro. No socorro espiritual, os benfeitores e amigos das esferas superiores, tanto quanto os companheiros encarnados, quais o diretor da reunião e seus assessores que manejam o verbo educativo, funcionam lembrando autoridades competentes no trabalho curativo. Mas o médium é o enfermeiro convocado a controlar o doente, quanto lhe seja possível, impedindo a este último manifestações tumultuárias e palavras obscenas. O médium psicofônico deve preparar-se dignamente para a função que exerce, reconhecendo que não se acha dentro dela a maneira de fantoche, manobrado integralmente ao sabor das inteligências desencarnadas, porém, na posição de intérprete e enfermeiro, capaz de auxiliar até certo ponto na contenção e na reeducação dos espíritos rebeldes que recalcitram no mal, a fim de que o dirigente se sinta fortalecido em sua ação edificante e para que a equipe demonstre o máximo de rendimento no trabalho assistencial. Capítulo 43 Atitude dos Médiuns Parte 2 Ainda mesmo quando o médium é absolutamente sonâmbulo, incapaz de guardar lembranças posteriores ao socorro efetuado, semidesligado de seus implementos físicos, dispõe de recursos para governar os sentidos corpóreos de que o espírito comunicante se utiliza, capacitando-se por isso com o auxílio dos instrutores espirituais a controlar devidamente as manifestações. Não se diga que isso é impossível, desobsessão é obra de reequilíbrio, refazimento, nunca de agitação e teatralidade. Nesse sentido, vale recordar que há médio de incorporação normal e médio de incorporação ainda obsidiado. E sempre que o médium desce daquela espécie se mostre obsidiado, necessita de socorro espiritual, através de esclarecimento e emparelhando-se com as entidades perturbadas carentes de auxílio. Realmente, em casos determinados, o medianeiro da psicofonia não pode governar todos os impulsos destrambelhados da inteligência desencarnada que se comunica na reunião. Como nem sempre o enfermeiro logra impedir todas as extravagâncias da pessoa acamada. Contudo, mesmo nessas ocasiões especiais, o médium integrado em suas responsabilidades dispõe de recursos para cooperar no socorro espiritual e andamento, reduzindo as inconveniências ao mínimo. Capítulo 44 Mal-estar imprevisto do médium Todo serviço na Terra prevê a possibilidade de falhas compreensíveis. O automóvel, comumente, sofre perturbações em determinados implementos no meio da viagem. Um TA interrompe a tecelagem pela exaustão de uma peça. Na desobsessão, o mal-estar é suscetível de sobrevir num médium ou num dos colaboradores em ação, principalmente no que tange a uma crise orgânica francamente imprevista. Verificado o incidente, o companheiro ou a irmã necessitada de assistência permanecerá fora do círculo em atividade, recolhendo o amparo espiritual do ambiente, quando o mal-estar não seja de molde, assim lhe aconselhar o recolhimento imediatamente em casa. Verificado o incidente, o companheiro ou a irmã necessitada de assistência permanecerá fora do círculo em atividade, recolhendo o amparo espiritual do ambiente, quando o mal-estar não seja de molde, assim lhe aconselhar o recolhimento imediato em casa. Capítulo 45 Educação Mediúnica Parte 1 Evite o médium as posições de desmazelo na acomodação entre os companheiros, quando se ache sob a influência ou presença dos desencarnados em desequilíbrio, e controle as expressões verbais, empenhando-se em cooperar na administração do benefício aos espíritos sofredores, frustrando a produção de gritos e a enunciação de palavras torpes. Não ouvidem os medianeiros que o recinto empregado nos serviços da desobsessão é comparável à intimidade respeitável de um hospital. Capítulo 46 Educação Mediúnica Parte 2 Os medianeiros psicofônicos nunca admitam tanto descontrole que cheguem ao ponto de derribar móveis ou quaisquer objetos tumultuando do ambiente. Lembrem-se de que não se encontram à revelia das manifestações menos felizes que venham a ocorrer. Benfeitores desencarnados estão apostos na reunião sustentando a harmonia da casa e resguardarão as forças de todos os médiuns em serviço para que se desincumbam com limpeza e dignidade das obrigações que eles assistem. Capítulo 47 Educação Mediúnica Parte 3 A atitude positivamente desaconselhável é a de permitir que comunicantes enfermos ensaiem qualquer impulso de agressão. Capítulo 48 Educação Mediúnica Parte 4 Dever inadiável é o impedir que os manifestantes doentes subvertam a ordem com pancadas e ruídos que os médiuns psicofônicos conseguem facilmente frustrar. Capítulo 49 Educação Mediúnica Parte 5 Os médiuns psicofônicos evitem a todo custo em qualquer período da reunião vergar a cabeça sobre os braços. Essa atitude favorece o sono, desarticula a cooperação mental e propicia em sejo a fácil hipnose por parte de enfermos desencarnados. capítulo 50 interferência de enfermo espiritual no curso da manifestação de determinado espírito menos feliz é possível a interferência de outra entidade desditosa ou perturbada que compareça arrebatadamente por intermédio desse ou daquele médium psicofônico ainda francamente habilitado ao controle de si próprio. Em alguns lances da desobsessão o espírito que interfere chega mesmo a provocar elementos outros do conjunto citando-os de forma nominal para que se estabeleçam conversações marginais sem nenhum interesse para o esclarecimento. O dirigente tomará providências imediatas para que se evite desarmonia ou tumulto designando sem delonga o assessor que se incumbirá da necessária solução ao problema a fim de que a interferência não degenere em perturbação comprometendo a ordem e a segurança do esforço geral. Capítulo 51 Radiações Rogando aos companheiros reunidos vibrações de amor e tranquilidade para os que sofrem o diretor do grupo terminadas tarefas da desobsessão propriamente ditas suspenderá a palavra pelo tempo aproximado de dois a quatro minutos a fim de que ele mesmo e os integrantes do círculo formem correntes mentais com as melhores ideias que sejam capazes de articular seja pela prece silenciosa seja pela imaginação edificante todo pensamento é onda de força criativa e os pensamentos de paz e fraternidade emitidos pelo grupo constituirão adequado clima de radiações bem-fazejas facultando aos amigos espirituais presentes os recursos precisos a formação de socorros diversos em benefício dos companheiros que integram o círculo dos desencarnados atendidos e de irmãos outros necessitados de amparo espiritual à distância um dos componentes da equipe nomeado pelo diretor do conjunto pode articular uma prece em voz alta lembrando na oração os enfermos espirituais que se comunicaram os desencarnados que participaram silenciosamente da reunião os doentes dos hospitais e os irmãos carentes de socorro e de alívio internados em casas assistenciais e em instituições congêneres capítulo cinquenta e dois passes os médiums passistas logo que o conjunto entre no silêncio necessário às radiações segundo as instruções traçadas pelo dirigente se deslocarão dos lugares que eles sejam habituais e conquanto se mantenham no trabalho íntimo das ideações construtivas para auxiliarem no apoio vibratório aos sofredores atenderão aos passes ministrando-os a todos os componentes do grupo sejam médiums ou não semelhante prática deve ser observada regularmente de vez que o serviço de desobsessão pede energias de todos os presentes e os instrutores espirituais estão prontos a repor os dispêndios de força existentes através dos instrumentos do auxílio magnético que se dispõe a servi-los sem ruídos desnecessários de modo a não quebrarem a paz e a respeitabilidade do recinto fora dos momentos normais os médiums passistas atenderão aos companheiros necessitados de auxílio tão só nos casos de exceção respeitando com austeridade disposições estabelecidas de modo a não favorecerem caprichos e indisciplinas capítulo 53 imprevistos o grupo deve contar com imprevistos existem aqueles de natureza externa a que não se pode dar atenção quais sejam chamamentos inoportunos de pessoas incapacitadas ainda para compreender a gravidade do trabalho socorrista que a desobsessão desenvolve batidas a porta já cerrada por irmãos do círculo iniciantes e retardatários ainda não afeitos à disciplina ruídos festivos da vizinhança e barulhos outros produzidos vulgarmente por insetos animais viaturas etc há porém os embaraços no campo interno da reunião dentre os quais se destacam a luz apagada de chofre ou o mal estar súbito de alguém nesses casos o dirigente da casa tomará providências imediatas para que os problemas em curso se façam compreensivelmente atendidos capítulo 54 manifestação final do mentor aproximando-se o horário de encerramento o dirigente da reunião depois de verificar que todos os assuntos estão em ordem tomará a palavra explicando que as atividades se acham na fase interminal solicitando aos presentes pensamentos de paz e reconforto notadamente a benefício dos sofredores em seguida recomendará aos médiums passistas atenderem ao encargo que lhes compete e solicitará da assembleia a continuidade da atenção e do silêncio para que o médium indicado observe-se o orientador espiritual da reunião ou algum outro instrutor desencarnado deseja transmitir aviso ou anotação edificante para estudo e meditação do agrupamento se a casa dispõe de aparelho gravador é importante que a máquina esteja convenientemente preparada e em condições de fixar a palavra provável do comunicante amigo na hipótese de verificar que o orientador desencarnado não deseja trazer nenhum aviso ou instrução o médium indicado dará ciência disso ao dirigente a fim de que ele profira a prece final e em seguida declara encerrada a reunião capítulo 55 gravação da mensagem o diretor da reunião se existe no grupo a possibilidade de gravação da mensagem final que possa servir na edificação comum não se aliará do trabalho dessa natureza com quanto designe esse ou aquele companheiro para auxiliá-lo responsabilizar-se-á diretamente pelo material de que os benfeitores espirituais se utilizarão fazendo-se zelador atencioso do aparelho gravador e dos respectivos implementos compreendendo que os serviços programados para cada reunião devem ser executados sem atropelos ou omissões o grupo ouvirá atentamente a palavra do comunicante amigo seja ele o orientador da casa ou algum benfeitor recomendado por ele frequentemente o visitante encaminhado a reunião pelo mentor pode não ser um luminar da espiritualidade maior e se um companheiro recém convertido a verdade disposto a relatar as próprias experiências quase sempre esmaltadas de lembranças dolorosas ocorrência essa que se verifica objetivando-se o conforto ou a edificação de qualquer modo a palavra do visitante espiritual pelo médium deve ser ouvida com respeito máximo procurando-se nela acima de qualquer preceito gramatical o sentido a lógica a significação e a diretriz capítulo 56 prece final a oração final proferida pelo dirigente da reunião obedecerá a concisão e a simplicidade capítulo 57 encerramento terminada a prece final o diretor com uma frase breve dará a reunião por encerrada e fará no recinto a luz plena vale esclarecer que a reunião pode terminar antes do prazo de duas horas a contada a prece inicial evitando-se exceder esse limite de tempo capítulo 58 conversação posterior a reunião claro que terminada a reunião se sintam os integrantes da equipe inclinados a entrelaçar pensamentos e palavras na conversação construtiva por quanto se a alegria da obrigação cumprida não lhes marca o íntimo algo existe na equipe a ser necessariamente retificado euforia de confraternização reconforto do dever nobremente atendido não raro surge a oportunidade da prosa afetiva em torno de um café ou enquanto se espera condução falemos cultivando bondade e otimismo importante que a palestra não descambe para qualquer expressão negativa se um dos desencarnados sofredores emitiu conceitos menos felizes ou se um dos médiums em ação não conseguiu desencubir-se corretamente das atribuições que lhe foram conferidas em serviço evitem-se com empenho reprovações críticas motejos sarcasmos compreendamos compreendamos que uma equipe para desobsessão se desenvolve e se aperfeiçoa com serviço e tempo como qualquer outra empresa produtiva e algum comentário desairoso destacando deficiências e males constitui prejuízo na obra do progresso e na consolidação do bem Capítulo 59 Reouvindo a mensagem Ainda no recinto ou nos dias subsequentes é aconselhável que os lidadores da desobsessão quando seja necessário reousam a mensagem educativa obtida na fase terminal das tarefas caso haja sido gravada procurar repitamos nas frases do comunicante a essência e a orientação por outro lado abster-se do impulso da divulgação sem estudo cabe refletir que as primeiras instruções para a criatura reencarnada se verificam no plano doméstico a criatura humana recebe dos pais e dos instrutores do lar conselhos e indicações inesquecíveis mas por isso nem todos podem ser encaminhados as tipografias para o trabalho publicitário ninguém se lembrará de enviar uma advertência maternal qualquer para a imprensa conquanto um aviso de mãe seja sempre uma peça preciosa para os filhos a que se destine o dirigente na hipótese da recepção de mensagens destinadas à propagação precisará selecioná-las em rigorosa triagem solicitando para esse fim o concurso de companheiros habituados às lides culturais e doutrinárias com autoridade bastante para emitir opiniões verificando igualmente que as instruções obtidas não coincidem na forma literal com essa ou aquela página espírita mediúnica ou não já consagrada na leitura comum embora o fundo moral seja respeitável Capítulo 60 Estudo Construtivo das Passividades É interessante que dirigentes assessores médiums psicofônicos e integrantes da equipe fim da reunião analisem sempre que possível as comunicações existentes indicando-se para exame proveitoso os pontos vulneráveis dessa ou daquela transmissão As observações fraternas e desapaixonadas nesse sentido alertarão os companheiros da mediunidade quanto a sinões que precisem evitar e recordarão aos encarregados do esclarecimento pequenas inconveniências de atitude ou palavras nas quais não devem reincidir de semelhante providência efetuada com o apreço recíproco que necessitamos sustentar uns para com os outros resultará que todos os componentes da reunião se investirão por si mesmos na responsabilidade que nos cabe manter no estudo constante para a eficiência do grupo Se os médiums esclarecedores julgam conveniente a atenção desse ou daquele médium psicofônico em determinado tema de serviço espiritual chama-lo a um a entendimento particular evitando-se a formação de suscetibilidades salientando-se que os próprios médiums psicofônicos se libertos de teias obsessivas são os primeiros a se regogizarem com o exame sincero do esforço que apresentam Capítulo 61 Saída dos companheiros A saída dos companheiros realizar-se-á nos moldes da descrição seguidos na entrada Evitar-se-ão gritos gargalhadas referências maliciosas anedotário picante O serviço da desobsessão reclama a tranquilidade e o respeito que se deve a um sanatório de doenças mentais Considerem os companheiros dessa sementeira de amor que estão sendo muitas vezes seguidos e observados por muitos enfermos desencarnados que eles ouviram com interesse as exotações e os ensinos no curso da reunião e será contraproducente além de indesejável qualquer atitude ou comentário pelos quais os tarefeiros do socorro espiritual desmanchem invigilantes os valores morais que eles próprios construíram na consciência e no ânimo dos espíritos beneficiados capítulo 62 comentários domésticos de volta a casa convém que os servidores da desobsessão silenciem qualquer nota inconveniente acerca de transmissões influências fenômenos ou revelações existentes na reunião se os comunicantes se referirem a problemas infelizes como sejam crimes ofensas mágoas ou faltas diversas cabe-nos recordar que a obra da desobsessão no fundo é libertação das trevas de espíritos e não existe libertação das sombras sem esquecimento do mal conversas acerca de quaisquer manifestações ou traços deprimentes do amparo espiritual efetuado estabelecem ímãs de atração criando correntes mentais de ação e reação entre os comentaristas e os que se tornam o objeto dos comentários em pauta realidade essa que faz de todo desaconselháveis as referências sobre o mal de vez que funcionam a maneira de bisturis invisíveis revolvendo inutilmente as chagas mentais dos enfermos desencarnados que foram atendidos arrancando-os do alívio em que estão mergulhados para novas síndromes de angústia isso porém não impede que médiums esclarecedores médiums psicofônicos e companheiros outros analisem determinadas passagens da palavra ou da presença das entidades sofredoras em círculo íntimo para estudo construtivo com efeitos na edificação do bem ao modo de especialistas num simpósio conduzido com descrição capítulo 63 assiduidade assiduidade é lição que colhemos na escola da natureza todos os dias lavradores enriquecem os celeiros da humanidade confiando na pontualidade das estações a desobsessão para alcançar os objetivos libertadores e reconfortativos a que se propõe solicita lealdade aos compromissos assumidos aprendamos durante a semana a remover os empecilhos que provavelmente nos visitarão no dia e na hora prefixados para o socorro espiritual aos desencarnados menos felizes observemos o calendário estejamos atento às obrigações que os benfeitores espirituais depositam em nossas mãos e nas quais não devemos falhar muito natural que a ausência não justificada do companheiro a três reuniões consecutivas seja motivo para que se lhe promova a necessária substituição Capítulo 64 Benefícios da Desobsessão Erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente semelhantes atividades beneficiam a eles a nós bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana seja em casa ou fora do reduto doméstico e ainda os próprios lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência reuniões dedicadas a desobsessão constituem bastas vezes trabalho difícil pois em muitas circunstâncias parece cair em monotonia desagradável não só pela repetição frequente de manifestações análogas umas às outras como também porque a elas comparecem durante largo tempo entidades cronicificadas em rebeldia e presunção isso porém não pode e não deve desencorajar os tarefeiros desse gênero de serviço de vez que nenhum pesquisador encarnado na terra está em condições de avaliar os benefícios resultantes da desobsessão quando esta está sendo corretamente praticada todos possuímos desafetos de existências passadas e no estágio de evolução em que ainda respiramos atraímos a presença de entidades menos envolvidas que se nos ajustam ao clima do pensamento prejudicando não raro involuntariamente as nossas disposições e possibilidades de aproveitamento da vida e do tempo a desobsessão vige desse modo por remédio moral específico arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós para nós e em torno de nós numa extensão que por enquanto não somos capazes de calcular através dela desaparecem doenças fantasmas em peços obscuros insucessos além de obtermos com o seu apoio espiritual mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão capítulo 65 reuniões de médiums esclarecedores os médiums esclarecedores não podem aliar-se do imperativo de entendimento recíproco e estudo constante em torno das atividades que lhes dizem respeito para isso reunir-se-ão periodicamente ou quando lhes seja possível para troca de impressões à luz da doutrina espírita analisando tópicos do trabalho ou apresentando planos entre si com o objetivo de melhoria e aperfeiçoamento do grupo semelhantes reuniões são absolutamente necessárias para que se aparem determinadas arestas da máquina de ação e se ajustem providências a benefício das obras em andamento esses ajustes à maneira de soladícios doutrinários constituem ainda meios de atuação segura e direta dos mentores espirituais do grupo para assumirem medidas ou plasmarem advertências aconselháveis ao equilíbrio e ao rendimento do conjunto os médiums esclarecedores não devem esquecer que ao término de cada tarefa de desobsessão quase sempre ficam indagações e temas de serviço que com tempo e madureza de raciocínio merecem ser analisadas a benefício geral Capítulo 66 Reuniões de Estudos Mediúnicos As reuniões de estudos mediúnicos de ordem geral no grupo são necessárias no curso delas em dias e horários que não sejam prefixados para desobsessão os esclarecedores e os companheiros ouvirão os medianeiros da equipe registrando-lhe as consultas e impressões a fim de que os problemas suscitados pelas dificuldades e indagações de cada um sejam solucionados à luz dos princípios espíritas conjuntos conjugados ao evangelho de Jesus aconselha-se-lhes o estudo metódico de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec e todas as obras respeitáveis que se relacionem com a mediunidade os benfeitores desencarnados e os espíritos familiares estudam sempre a fim de se tornarem mais úteis na obra da educação e do consolo junto da humanidade terrestre é imprescindível que os lidadores encarnados estudem também Capítulo 67 Reuniões Mediúnicas Especiais Em determinadas circunstâncias as reuniões mediúnicas podem surgir como sendo necessárias a fins determinados nessa hipótese realizar-se-ão sem qualquer prejuízo para as reuniões habituais Para que isso aconteça porém é claramente preciso que o mentor espiritual do agrupamento traça instruções especiais Noutros casos o próprio grupo através do dirigente proporá ao mentor espiritual a realização de reuniões dessa natureza para atender a equações de trabalho socorrista consideradas de caráter urgente Capítulo 68 Visita a enfermo Algumas vezes a equipe dedicada a desobsessões é chamada ao contato com determinado enfermo retiro no próprio lado indiscutivelmente que a visita deve ser feita havendo possibilidades para isso Aconselhando-se porém que o grupo se faça representar por uma comissão de companheiros junto ao doente Essa comissão terá o cuidado de recolher o endereço do irmão necessitado para que o grupo preste a ele a assistência possível Na visita a qualquer doente a equipe deve abster-se da ação mediúnica diante dele no que tange a doutrinação e ao socorro aos desencarnados sofredores reservando-se semelhante tarefa para o recinto dedicado a esse mistério Capítulo 69 Visita ao Hospital Um grupo dedicado ao trabalho da desobsessão é constantemente solicitado a prestação de serviço Em meio aos pedidos diversos de concurso e auxílio aparecem as solicitações de visita a hospitais Considerando a hipótese do atendimento é importante que o conjunto de serviço se represente por irmãos do círculo habilitados a desencubir-se da obrigação de modo construtivo isto é mantendo no trato com o enfermo ou com os enfermos atitudes edificantes de reconforto sem mostras de impressionabilidade doentia e sem manifestações mediúnicas extemporâneas das quais em tantos casos se prevalecem os espíritos conturbados para gravar citonias e perturbações nos irmãos alienados ou doentes a que se vinculam em processos obsessivos A comissão representativa do agrupamento anotará nomes e endereços dos visitados para a cooperação oportuna dosando administração de conceitos em torno dos temas da obsessão quando em conversa com os enfermos ainda desprovidos de conhecimento espírita a fim de que a orientação curativa se lhes implante na mente a pouco e pouco de maneira segura É imperioso observar que os médiums psicofônicos auxiliarão com mais eficiência se puderem conhecer de perto os enfermos que lhes solicitam socorro e os médiums esclarecedores muito aproveitarão no trato com os estabelecimentos de cura mental aprendendo a técnica de conversar com os espíritos perturbados no exemplo e na experiência dos enfermeiros dignos junto aos doentes complexos urge também que o comando socorrista observe as normas virgentes na organização hospitalar visitada comportando-se de tal modo que não lhe fira os princípios Capítulo 70 Culto do Evangelho no Lar Todo integrante de uma equipe de desobsessão precisa compreender a necessidade do culto do Evangelho no Lar Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração além dos companheiros desencarnados que estacionam no Lar ou nas adjacências dele há outros irmãos já desenfaixados da veste física principalmente os que remanescem das tarefas de enfermagem espiritual no grupo que recolhem amparo e ensinamento consolação e alívio da conversação espírita e da prece em casa o culto do Evangelho no abrigo doméstico equivale a lâmpada acesa para todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual Capítulo 71 Culto da Assistência Outro aspecto de serviço que os obreiros da desobsessão não podem ouvidar sem prejuízo é a assistência aos necessitados Entidades sofredoras ou transviadas a quem se dirige a palavra instrutiva nas reuniões do agrupamento de socorro espiritual acompanham em muitos casos aqueles mesmo que as exortam aos caminhos da paciência e da caridade examinando-lhes os exemplos A assistência aos necessitados seja através do pão ou do agasalho do auxílio financeiro ou do medicamento do passe ou do ensinamento em favor dos que atravessam provações mais difíceis que as nossas não é somente um dever mas também valioso o curso de experiências e lições educativas para nós e para os outros Nesse propósito é impossível igualmente esquecer que os irmãos em revolta e desespero que nos ouvem os apelos à regeneração e ao amor não se transformam simplesmente à força de nossas palavras mas sobretudo ao toque moral de nossas ações quando as nossas ações se patenteiam de acordo com os nossos ensinamentos capítulo 72 estudos extras é forçoso que os ceareiros da desobsessão não se circunscrevam em matéria de atividade espírita aos assuntos do grupo a fim de enriquecerem o próprio grupo com valores necessários à educação coletiva e à renovação de cada companheiro é imprescindível aceitem o estudo nobre qualquer que ele seja nos arraiais da doutrina espírita ou fora deles para que progridam em discernimento e utilidade na obra de recuperação que lhes cabe iluminando convicções e dissipando incertezas aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que se consagra aos elevados princípios que abraça e na faixa da desobsessão é preciso entesouremos conhecimento e experiência para que os instrutores espirituais nos encontrem maleáveis e proveitosos na extensão do bem que nos propomos cultivar e desenvolver Capítulo 73 Formação de Outras Equipes O conjunto de trabalhadores da desobsessão por força do trabalho realizado costuma dilatar-se em número gradativamente mas não admitirá integrantes novos sem que esses integrantes demonstrem a preparação natural a ser adquirida nas reuniões públicas de doutrina espírita Baseada em o livro dos médiuns item 332 ultrapassada a cota de 14 participantes do grupo o diretor da casa auxiliará os companheiros excedentes na formação de nova equipe que temporariamente pode agir e servir sob a orientação do agrupamento em que nasceu o círculo novo contará desse modo com instruções sadias para consolidar-se a maneira de aparelho consciente cujas peças se ajustarão ao lugar próprio esparzindo fruto de fraternidade e esclarecimento no amparo efetivo aos que sofrem porquanto o rendimento do esforço lhe é em tudo o fator básico a obra redentora da desobsessão continuará dessa forma providencialmente garantida pelos corações decididos a trabalhar pelos companheiros mentalmente tombados em perturbações e conflitos depois da morte e pelos que na terra mesmo padecem aflitivos processos de obsessão oculta ou declarada para a supressão dos quais só o amor e a paciência dispõem de fortaleza e compreensão suficiente para sustentar a tarefa libertadora até o fim isso porque a obsessão é fragelo germinado com a ignorância e se apenas a escola consegue dissipar as sombras da ignorância somente a desobsessão poderá remover as trevas de espírito fim do livro Desobsessão pelo espírito André Luiz psicografia dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira narração César Crispim e do livro do livro do livro